Oi pessoal, meu nome é Michele e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a lição número 1 Judas Macabeus do método Suzuki volume 2, mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse. Essa música está em sol maior e vai ter o fás sustenido, aí não pode esquecer que todos os fás que aparecer é sustenido, a não ser que ele coloque o sinal de natural, o B quadro, aí sim, aí vai mudar. Então vamos lá, aqui a gente vai começar no talão com o ré dedo 3 na corda lá. Então aqui, essa nota, o Si, não pode esquecer que é Si, ele equivale a um tempo e meio, ele vai ter um tempo e meio, tem que segurar um tempo e meio. Então vai contando, ó, 1 e 2, Dó, Conta 1 e 2, Dó, Ré. Então mais uma vez esse daí, 1 e 2, Vamos lá de novo do começo? 1 e 2, Dó, E, Dó, Ré. Então aqui como tem esse tracete no Dó e no Si, tem que dar essa paradinha entre uma nota e outra, ó. O O Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um. Aí aqui vai ter o Ré sustenido junto com o dedo quatro, ó. Então, Mi, Ré sustenido. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, um. Um, dois, três. Um, dois, três, um. Aí, valendo. Um, dois, três. Certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal pra receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir.